Toca Livros apresenta O Fascinante Império de Steve Jobs Não é exagero dizer que Steve fundou a Apple não uma, mas duas vezes. E na segunda vez, ele estava sozinho. Entre os conceitos que ele transmitiu, estava o de que todos temos a oportunidade de deixar nossa marca, de fazer algo especial e, sobretudo, de seguir nosso caminho. Mantenha-se ávido. Não se leve a sério. Descobri que esse pode ser um conselho perfeito para qualquer um que queira passar a sua vida investindo em jovens empresas. Beneath it were the words, Stay Hungry, Stay Foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry, Stay Foolish. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Prólogo Quando a Time começa seu ritual anual de anunciar a seleção da pessoa do ano, eu, inevitavelmente, lembro-me de uma ocasião, quase 30 anos atrás, quando um desses boletins me pegou de surpresa. Na alvorada de 1982, enquanto eu estava ausente de minha posição no escritório de São Francisco como correspondente da Time, os editores da revista decidiram nomear o computador como sua pessoa do ano. Naquela edição havia um perfil para o qual eu contribuí do cofundador da Apple, Steve Jobs. Foi ali que meus problemas começaram. É difícil dizer quem mais se revoltou com o artigo da Time. Jobs ou eu. Steve se ofendeu imediatamente com seu retrato e com o que considerou uma traição grotesca de confidências, enquanto eu fiquei igualmente injuriado com a maneira como o material que eu arduamente havia reunido para um livro sobre a Apple havia sido engarrafado, filtrado e envenenado com benzeno fofoqueiro por um editor de Nova York, cuja tarefa cotidiana era falar sobre o rebelde mundo do rock'n'roll. Steve não fez segredo de sua raiva e deixou uma enxurrada de mensagens na secretária eletrônica do meu chalé à prova de terremotos ao pé de Potrero Rio, em São Francisco. Ele, compreensivelmente, baniu-me da Apple e proibiu a todos em sua volta de falar comigo. A experiência me fez decidir que eu nunca mais trabalharia em qualquer lugar onde eu não pudesse exercer um controle muito grande sobre o meu destino e onde fosse pago por palavra. Terminei minha licença, publiquei meu livro The Little Kindle, The Private Story of Apple Computer, que eu julguei, ao contrário do azarado artigo na revista, mostrar um balanceado retrato do jovem Steve Jobs. Honrei minhas obrigações com a Time e, na primeira oportunidade, fugi para me tornar metade da força de trabalho de um empreendimento editorial que começava do zero e que, muitos anos depois, bem depois de eu entrar no campo de capital de investimento em pequenas empresas, foi adquirido pela Dow Jones. Nas três décadas desde então, tenho pensado nas voltas do destino que me conectaram com Steve. Se eu não estivesse em meus vinte e poucos anos, a Time provavelmente nunca me teria enviado para a filial de São Francisco, onde eu era da mesma geração que estava criando empresas de computadores, software e biotecnologia. Se eu não tivesse conhecido Steve, não teria encontrado Don Valentini, fundador da Sequoia Capital e um dos primeiros investidores da Apple. Se eu não tivesse conhecido Don, eu nunca teria sido entrevistado para o cargo mais baixo do pequeno organograma da Sequoia Capital. Se eu não tivesse escrito sob a Apple por ficar obcecado com a então desconhecida história de seus primeiros dias, nunca teria refletido seriamente sobre as características e os acidentes que dão forma a uma empresa. Se eu não tivesse aprendido os macetes do mercado de capital de risco no meio dos anos 1980, nunca teria tido a boa sorte que apareceu em meu caminho. E se eu não tivesse encontrado Steve e Don, nunca teria entendido por que é melhor não pensar como todos os outros. Tenho certeza de que quando Steve era um adolescente crescendo em Los Altos, na Califórnia, ele nunca imaginou que um dia estaria no comando de uma empresa cujo quartel-general, de acordo com o Google Maps, fica a três ruas e dois quilômetros e meio do portão principal do colégio dele, a qual vendeu mais de 220 milhões de iPods, 9 bilhões de músicas, 26 milhões de iPhones e mais de 60 milhões de computadores desde 1996. Ou que seu rosto teria adornado a capa da revista Fortune em 12 ocasiões. Ou que, quase como uma nota de rodapé em sua biografia, ele teria financiado sozinho e ajudado a montar a Pixar, o estúdio de animação por computador que já acumulou mais de 5 bilhões de dólares de faturamento com 10 filmes incrivelmente populares. Ele também poderia se espantar com as viradas e reviravoltas que ajudaram a fazer dele o que é, o fato de ter vivido sua juventude em uma área que, então, nem havia sido batizada ainda de Vale do Silício. Ter Stephen Wozniak, cofundador da Apple, como amigo de infância. Ter trabalhado em um verão como técnico de laboratório na Atari, criadora do Pong, o primeiro videogame de fliperama de sucesso. Que o fundador da Atari, Nolan Bushnell, levantou dinheiro com Dom Valentini e que Nolan foi uma das pessoas que levaram Steve até Dom. Assim são as migalhas de pão jogadas ao acaso no caminho da vida. Atualmente, graças às duras e trópicas experiências de quase 25 anos no negócio de capital de risco, desenvolvi o que considero uma perspectiva mais refinada dos feitos extraordinários da vida empresarial de Steve. Uma vida que merece ser colocada junto às dos maiores empresários da América, vivos ou mortos. Steve é o CEO, executivo-chefe da Apple. Mas, muito mais importante que isso, mesmo que o seu cartão não o diga, é o fundador da companhia. Como mostra a história da Apple, não existe distância maior conhecida pelo homem que o pequeno passo que separa um CEO de um fundador. CEOs são, em sua maioria, produto de uma criação educacional e institucional. Fundadores, ou pelo menos os melhores deles, são forças da natureza irreprimíveis e indomáveis. Dos muitos fundadores que eu já conheci, Steve é o mais fascinante. Nenhuma pessoa é melhor que ele no trabalho de transformar equipamentos eletrônicos em objetos de desejo. Steve sempre teve a alma inquisitiva de um poeta. Alguém um pouco distante de todos nós que, desde a tenra e infância, andou por seu próprio caminho. Se tivesse nascido em outros tempos, teria pulado em trens de carga e seguido sua estrela. Não é coincidência que ele e a Apple ajudaram a financiar o filme No Direction Home, de Martin Scorsese, uma admirável biografia de Bob Dylan. Steve foi adotado e criado por pais bem intencionados que nunca tiveram muito dinheiro. Ele se interessou pelo Reed College, uma escola que exercia apelo incomum em adolescentes brilhantes e pensadores que, na década de 1970, era perfeita para qualquer criança que sonhava em ter ido para Woodstock. Foi lá que um curso de caligrafia refinou seu senso estético. A influência ainda é percebida em todos os produtos e propagandas da Apple. Os críticos de Jobs dizem que ele pode ser determinado, teimoso, irracível, temperamental e cabeça dura. Mas mostre-me alguém que seja perfeccionista e tenha conseguido algo digno de nota que, de tempos em tempos, não demonstre essas características. Há também o dissimulado, calculado e desconfiado olhar de mercador de Steve. Ele é um vendedor insistente, persuasivo e hipnotizante. O único homem que conheço com a audácia de enfeitar pontos de ônibus por todo o país com propagandas de algo tão trivial como um mouse sem fio. Mas ele também é um homem que, décadas atrás, foi gentil o suficiente para ir várias vezes a um hospital para visitar um CEO que havia sofrido um infarto e que oferecia conselhos generosos a jovens executivos do Vale do Silício. Na época em que entrei no negócio de capital de risco, o conselho diretor da Apple havia demitido Steve em favor de um homem do leste que era o convencionalismo em pessoa. Peculiarmente, Steve vendeu quase todas as suas ações da empresa, à exceção de uma parte. Nós, na Sequoia Capital, balançamos a cabeça ao vê-lo formar a companhia que ele batizaria de Next. Ele levantou dinheiro de investidores, inclusive de Ross Perot, em uma avaliação superestimada do negócio. Eu me lembro de visitar a sua sede que trazia todos os sinais de um fiasco prestes a acontecer. Ela tinha um logo desenhado por Paul Rand e uma escadaria flutuante no lobby. Seus ecos podem ser vistos nas escadas que você encontra em muitas lojas da Apple. A Next tirou Steve de seu habitat natural. Ele estava tentando vender computadores para grandes empresas, entidades que não são influenciadas por produtos com apelo sensorial. Isso significava também que ele estava fora do negócio de produtos de consumo justo numa época em que os fabricantes de computadores estavam começando a demonstrar que, graças ao seu conhecimento do software e do silício, eles tinham uma vantagem natural em relação a empresas de produtos de consumo que lutavam para se tornar fabricantes de computador. Steve persistiu na Next em condições nas quais seres mais fracos teriam jogado a toalha. No final, quando os estertores da morte começaram a emanar da empresa, parecia que ele também seria destinado a ocupar uma nota de rodapé na história. É difícil hoje, 12 anos depois, entender a enrascada em que a Apple estava logo depois de comprar a Next, em 1996, numa tentativa desesperada de se reinventar. Os cínicos do Vale do Silício riram quando souberam que Steve havia conseguido vender a Next por mais de 400 milhões de dólares, apesar de ter vendido apenas cerca de 50 mil computadores. Steve voltou a Apple endurecido por anos de adversidade comercial. Muitos conhecem a história do ressurgimento da Apple. O que eles podem não saber é que ela tem poucas similares, se tiver alguma. Quando um fundador voltou à empresa que o expulsou rudimente para elaborar uma retomada tão completa e espetacular quanto a da Apple. Retomadas são difíceis em qualquer circunstância, mas, em uma empresa de tecnologia, essa dificuldade é redobrada. Não é exagero dizer que Steve fundou a Apple não uma, mas duas vezes. E na segunda vez, ele estava sozinho. Para quem queira entender um pouco melhor Steve, sugiro ir ao YouTube e assistir ao discurso de abertura que ele proferiu em Stanford, em 2005, que deve estar entre as palestras mais sinceras e significativas já feitas para um grupo de jovens. Entre os conceitos que ele transmitiu, estava o de que todos temos a oportunidade de deixar nossa marca, de fazer algo especial e, sobretudo, de seguir nosso caminho. Ele terminou sua fala com um conselho retirado da edição final do Whole Earth Catalog. Stay hungry. Stay foolish. Mantenha-se ávido. Não se leve a sério. Descobri que esse pode ser um conselho perfeito para qualquer um que queira passar a sua vida investindo em jovens e empresas. Michael Moritz, São Francisco, 2009 Introdução Escrever sobre empresas pode ser uma ocupação perigosa. Assim como as pessoas, empresas não são o que aparentam ser. Ambas compartilham o impulso natural de mostrar o que tem de melhor, mas empresas, particularmente as muito grandes, gastam muito mais tempo e dinheiro em aparências que a maioria dos indivíduos. Propagandas são elaboradas para retratar a corporação e seus produtos da maneira mais atraente possível. Agências de relações públicas são contratadas para enviar press releases, lidar com jornalistas e contornar assuntos desconfortáveis. Analistas de seguro, banqueiros e corretores são diligentemente cortejados para se ter certeza de que o mercado financeiro dará atenção correta às ações da companhia. Existe, então, certo charme em negócios que ainda não abriram seu capital. Eles não precisam se preocupar com a rigidez das agências federais ou com acionistas que apreciam apenas uma notoriedade cultivada. Seus fundadores e gerentes tendem a falar com menos inibição que executivos de grandes organizações e guardam seus segredos com menor ansiedade. Durante seus primeiros poucos anos, muitas empresas ficam contentes com qualquer publicidade que conseguem ter. Mas as histórias que aparecem em grandes jornais e revistas tendem, em razão da natureza do assunto, a ser pequenas, a não abordar os detalhes do progresso de uma jovem empresa e a ser pouco críticas em virtude do fascínio da novidade. Já quando histórias de corporações são pautadas, os detalhes desses estágios iniciais são geralmente perdidos. Mitos crescem sobre como eram bons os velhos tempos e mesmo os esforços mais bem-intencionados transformam fato em ficção. A nostalgia, como disse o sábio, não é mais o que era antigamente. Há muito o que dizer sobre como escrever a respeito de uma empresa antes que seus fundadores e primeiros funcionários morram ou esqueçam detalhes em uma névoa embebida em gin. Enquanto as empresas são pequenas, são fáceis de descrever, mas, uma vez que ultrapassam o tamanho de uma garagem ou um escritório, tornam-se cada vez mais opacas. Conforme empregados são espalhados em fábricas e depósitos por todo o país e pelo mundo afora, você acaba lidando com impressões que precisam ser escritas com os pontos e pingos do pontilhismo. Mas o tamanho é apenas um obstáculo. Há também outras obstruções mais físicas. Tentar descobrir o sentido e a natureza de uma grande corporação americana é um pouco como desvendar a vida de Maxingorki na União Soviética. Algumas histórias podem ser vislumbradas nos depoimentos de dissidentes amargurados, mas uma inspeção de perto é algo mais complicado. É difícil obter um visto de turista, a única versão é a oficial, é impossível sair do caminho determinado sem ser seguido e é muito fácil ser expulso. É triste dizer, mas pequenas empresas em certo caminho da Califórnia têm o irritante hábito de se tornarem grandes corporações. Nos últimos 30 anos, os pomares entre San José e São Francisco foram derrubados para dar caminho a dúzias de companhias que, hoje, formam o Vale do Silício. A maioria delas ganha dinheiro com algo relacionado à eletrônica e cresceu tanto a ponto de ser fácil de acreditar que as antigas ameixas e abricós deixaram algum resíduo fertilizante. Na última década, conforme os desenvolvimentos da microeletrônica foram passando do cone dos mísseis para o tampo das mesas, essas empresas passaram a atrair a costumeira horda parasita de políticos, consultores administrativos e jornalistas ávidos por descobrir a cura para as doenças que assolam outras indústrias. A ideia que as pessoas têm sobre essas empresas foi formada por uma ilusão manipulativa. Estas, supostamente, deveriam conduzir seus negócios de um jeito inovador. São consideradas lugares informais e relaxantes para se trabalhar, onde mentes ímpares podem ser estimuladas. Seus fundadores, supostamente, compartilham a riqueza, enquanto hierarquia e burocracia, as maldições das corporações convencionais, foram, de algum modo, abolidas. Disse que os diretores dessas empresas deixam os funcionários invadir casualmente seus escritórios e que relutam em demitir qualquer um, exceto os ladrões de mau caráteres. Segundo seus publicitários, tais empresas foram criadas por pessoas de imaginação audaciosa e gosto pelo risco. Elas aparentam introduzir novos produtos com a mesma certeza e previsibilidade com que Henry Kaiser lançava seus navios Liberty. E o desenvolvimento de um novo processador ou computador mais rápido é invariavelmente saudado como resultado da marcha do destino. Eles são raramente apresentados sem a invocação de Deus, da pátria ou do espírito pioneiro. Não há melhor exemplo disso tudo que a Apple Computer Incorporated, a criança mais precoce do Vale do Silício. Em um espaço de oito anos, ela saiu de uma sala de estar para vendas de mais de um bilhão de dólares, enquanto a Bolsa de Valores colocava o valor de suas ações em mais de dois e meio bilhões de dólares. Levou menos tempo para chegar ao ranking da Fortune 500 que qualquer outra empresa na história do índice e entrou para o time das 100 maiores corporações industriais americanas antes de seu décimo aniversário. Dizem que dois de seus acionistas estão entre as quatro pessoas mais ricas dos Estados Unidos e mais de 100 de seus empregados viraram milionários. Pelos padrões mais convencionais, a Apple humilhou qualquer feito de qualquer empresa do Vale do Silício. É maior que empresas fundadas uma década antes, projetou e construiu seus próprios produtos e não teve de buscar auxílio de nenhum paizão corporativo. Quando comecei a pensar em escrever este livro, a Apple já era uma grande empresa. Estava empuleirada entre o grande sucesso trazido pelo computador pessoal Apple II e os desafios gêmeos de construir e introduzir uma nova linha de máquinas e competir com o colosso de Armonk, a IBM. Os primeiros dias da Apple estavam rapidamente caindo no terreno das canções folk e das lendas e a indústria do computador pessoal estava amadurecendo rapidamente. Pequenas empresas que, de início, conseguiram sobreviver estavam começando a cair pela beira da estrada. Poucas emergiram como líderes e a Apple era uma delas. Eu pensei que poderia aprender mais sobre o Vale do Silício, o começo de uma nova indústria e a vida de uma jovem empresa se me focasse em apenas uma companhia em vez de tentar abraçar várias. Estava interessado em saber qual imagem correspondia à realidade e quais declarações públicas correspondiam às ações privadas. Queria me concentrar nos anos antes de a Apple se tornar uma companhia de capital aberto, examinar a atmosfera que nutriu seus fundadores e descobrir como suas personalidades afetaram a empresa. Também queria, como objetivo menor, responder às questões clássicas. Por quê? Quando? Como? No lugar certo, na hora certa, obviamente, explica parte do sucesso da Apple. Mas dúzias, se não centenas, de outras pessoas que começaram companhias de microcomputadores falharam. Por alguns meses, eu desfrutei de uma liberdade cuidadosamente circunscrita na Apple. A mim era permitido frequentar reuniões e acompanhar o progresso no desenvolvimento de um novo computador. Mas a empresa que eu vi em 1982 era muito diferente do pequeno negócio que enchia uma garagem em 1977. Consequentemente, espalhei esses instantâneos corporativos pelo livro. Este não é um retrato autorizado da Apple Computer, nem nunca pretendeu ser sua história definitiva. Fora alguns documentos que vazaram, não tive acesso a qualquer relatório interno. O nome de um personagem que aparece rapidamente na narrativa, Nancy Rogers, foi mudado e algumas das pessoas mencionadas no texto deixaram a firma ou assumiram postos diferentes. Descobri, de modo rápido, o bastante que escrever um livro sobre uma empresa em crescimento, numa indústria que muda com rapidez estonteante, tem pelo menos uma semelhança em construir um computador. Ambos podem ficar melhores se uma nova e envolvente atração for incluída. Mas, tal como um engenheiro, uma hora eu tenho de aparafusar e despachar meu produto. Portanto, este livro é sobre o caminho da Apple até o seu primeiro bilhão de dólares. Podemos esquecer sua festa? Perguntou Jobs. Uma grande porta de vidro cortava o sol da Califórnia. A luz filtrada que trazia o longo brilho do outono brincava sob uma fila bagunçada de malas, sacolas de roupas, mochilas e caixas de violão. Os donos da bagagem estavam sentados ao redor de uma lareira de pedra em cadeiras de espaldar reto dispostas em meia lua. A maioria dos 60 e poucos rostos se situava naquele ponto indefinível que engloba os que estão entre o fim da adolescência e o começo dos 30 anos. Cerca de um terço eram mulheres. A maioria usava uniformes andrógenos compostos por calça jeans, camiseta, malhas sem mangas e sapatos de corrida. Algumas barriguinhas, tufos ocasionais de cabelo grisalho e um número de óculos maior que o normal. Alguns rostos tinham barba por fazer e outros ainda estavam inchados de sono. Vários bonés de beisebol de poliéster azul traziam a silhueta de uma maçã com uma mordida do lado e em letras pretas as palavras Divisão Macintosh. Na frente do grupo sentado na beira de uma mesa de metal estava uma figura alta e magra de quase 30 anos. Ele vestia camisa xadrez jeans desbotados e tênis velhos. Um estreito relógio digital adornava seu pulso esquerdo. Seus dedos longos e delicados tinham unhas ruídas. Seu cabelo preto e brilhante estava muito bem penteado e suas costeletas cuidadosamente a paradas. Ele piscou fortemente um par de profundos olhos castanhos como se suas lentes de contato estivessem machucando. Tinha uma tez pálida e o rosto dividido por um nariz fino e adunco. O lado esquerdo tinha um ar caloroso e zombeteiro enquanto o direito trazia um tom cruel e irritadiço. Ele era Steve Jobs presidente e fundador da Apple Computer e gerente geral da divisão Macintosh. O grupo que esperava pela fala de Jobs trabalhava para a mais jovem divisão da Apple. Eles vieram de ônibus da sede da empresa em Cupertino na Califórnia passando por vários morros cobertos de pinheiros para um retiro de dois dias em um resort construído para viajantes de fim de semana na costa do Pacífico. Os alojamentos eram chalés de madeira com chaminés compridas. A madeira fora acinzentada pelo vento e pela maresia e os apartamentos ficavam entre a areia e um gramado. Reunidos na manhã iluminada o grupo era formado por figuras descompromissadas típicas de uma jovem empresa. Havia secretárias técnicos de laboratório engenheiros de hardware e programadores. Alguns trabalhavam no marketing na manufatura no departamento financeiro e pessoal. Uma dupla escrevia manuais técnicos de produtos. Uns haviam entrado recentemente na Apple e estavam encontrando seus colegas pela primeira vez. Outros tinham sido transferidos de uma divisão chamada Sistemas de Computadores Pessoais que desenvolvia os computadores Apple II e Apple III. Alguns haviam trabalhado na divisão de sistemas de escritório pessoal que se preparava para lançar um equipamento chamado Lisa que a Apple pretendia vender para empresas. A divisão Macintosh era às vezes chamada de Mac mas a falta de um nome com sonoridade oficial refletia seu nascimento meio torto pois o computador com o codinome Mac era uma espécie de órfão corporativo. Jobs começou falando baixo e devagar. Esta disse ele é a nata da Apple nós temos as melhores pessoas aqui e vamos fazer algo que a maioria de nós nunca fez nós nunca lançamos um produto e andou com passos saltitantes até um cavalete e apontou para alguns slogans simples escritos em letra de criança em grandes folhas de papel creme ele transformava os dísticos em uma homília não está pronto até ser lançado ele dizia nós temos zilhões e zilhões de detalhes para resolver seis meses atrás ninguém acreditava que poderíamos fazê-lo agora eles acreditam sabemos que eles vão vender um monte de lisas mas o futuro da Apple está no Mac ele dobrava para trás uma das folhas de papel apontava para o próximo slogan e lia não abra mão de nada ele mencionou a data planejada de lançamento do computador e disse é melhor perder a data do que lançar algo errado fez uma pausa e acrescentou mas nós não vamos perdê-la virou outra página e anunciou a jornada é a recompensa e previu que daqui a cinco anos vocês vão olhar para os dias de hoje e dizer aqueles eram bons e velhos tempos sabe refletiu uma voz que subia meia oitava este é o melhor lugar para se trabalhar na Apple é como a Apple era há três anos se mantivermos essa pureza e contratarmos as pessoas certas aqui será sempre um lugar para se trabalhar Jobs puxou um saco de plástico branco meio rasgado ao longo da mesa colocando-o sobre o seu joelho e perguntou no tom de alguém que sabe qual vai ser a resposta vocês querem ver algo bacana um objeto que parecia uma grande agenda de mesa escorregou para fora do plástico o gabinete estava coberto por um feltro marrom que caiu revelando um protótipo de um computador portátil uma tela ocupava uma metade e um teclado de máquina de escrever a outra este é o meu sonho disse Jobs que fabricaremos no final dos anos 80 nós não vamos chegar nisso com o Mac 1 ou 2 mas será o Mac 3 este será o apogeu da história do Mac Debbie Coleman a controladora financeira da divisão estava mais interessada no passado que no futuro e como uma criança esperando por uma história de Ninar conhecida pediu a Jobs para contar aos novatos como ele havia calado a boca do fundador da Osborne Computers cujo computador portátil havia arrancado um belo pedaço das vendas da Apple conte o que você falou para Adam Osborne ela implorou com um dar de ombros relutante Jobs esperou a expectativa crescer antes de embarcar na história Adam Osborne está sempre criticando a Apple ele estava falando pelos cotovelos sobre o Lisa e quando nós iríamos finalmente lançá-los e então começou a fazer piadas sobre o Mac eu tentava manter minha calma e ser polido mas ele continuava perguntando qual é a desse Mac de que ouvimos falar por aí ele é de verdade ele começou a me irritar tanto que eu disse Adam o Mac é tão bom que mesmo depois de ele tirar sua empresa do mercado você ainda vai querer sair e comprar um para os seus filhos o grupo alternava entre sessões fechadas e ao ar livre em um gramado ensolarado uns traziam provisões em uma caixa de papelão e ostentavam camisetas improvisadas com o nome do computador escrito em garranchos atravessando o peito o retiro parecia um cruzamento entre um confissionário e uma sessão de terapia de grupo havia uma profusão de piadas um tanto nervosas mas os veteranos que já haviam passado por outros eventos semelhantes diziam que a atmosfera era relaxada e tranquila um par de programadores resmungou que preferia ter ficado em Cupertino trabalhando mas logo estavam se esparramando pela grama e ouvindo relatórios de outros membros do grupo alguns beliscavam em tigelas de frutas e nozes e amassavam latas de refrigerante enquanto Michael Murray um homem de marketing de cabelos escuros covinhas e óculos espelhados tagarelava discorrendo sobre tabelas da indústria projeções de vendas e fatias de mercado ele mostrou como o Mac seria posicionado entre os mais caros computadores de escritório feitos por concorrentes como IBM Xerox e Hewlett-Packard e outros computadores domésticos mais baratos vendidos por fabricantes como Atari Texas Instruments e Commodore nós temos um produto que deveria ser vendido por 5 mil dólares mas vamos fazer a mágica de vendê-lo por menos de 2 mil vamos redefinir as experiências de toda uma faixa de consumidores perguntaram a ele como as vendas do Mac iriam afetar o computador para escritório da própria Apple o Lisa que era um computador mais elaborado mas construído com os mesmos princípios aí temos um cenário desastroso admitiu Murray podemos dizer que o Lisa foi um grande exercício para a Apple podemos até lançá-lo como experiência e vender uns 10 o Lisa vai ser incrivelmente grande interveio Jobs firmemente vai vender 12 mil unidades nos primeiros 6 meses e 50 mil no primeiro ano o pessoal de marketing falou sobre planos para aumentar vendas eles discutiram a importância de vender ou doar centenas de Macs para universidades de grande reputação por que não vender Macs para secretárias perguntou Joana Hoffman uma mulher sorridente com um leve sotaque estrangeiro nós não queremos que as empresas achem que ele é um processador de texto retrucou Murray há um jeito de resolver esse problema contra-atacou Hoffman podemos dizer às secretárias eis a sua chance de se tornar uma gerente de seção houve uma discussão sobre como melhorar vendas em outros países nós temos o tipo de magnetismo high-tech que pode atrair os japoneses mencionou Hoffman não há jeito deles fazerem sucesso aqui concorrendo conosco mas nós podemos chegar ao sucesso lá estávamos indo muito bem no Japão até recentemente observou Bill Fernandes um técnico magricela em uma voz tremida Cris Espinosa gerente dos redatores que prepararam o manual de instruções do computador arrastou suas sandálias até a frente do grupo ele havia acabado de fazer 21 anos e anunciou conforme puxava algumas anotações de sua pequena mochila vermelha vocês todos perderam uma grande festa soube que havia ácido de graça alguém gritou não mas estava à venda do lado de fora gargalhou Espinosa podemos esquecer sua festa Joves perguntou bruscamente Espinosa empalideceu e voltou aos negócios contou aos colegas como estava tendo dificuldades para contratar redatores qualificados que sua equipe precisava de mais protótipos de Mac para trabalhar e que o departamento gráfico da Apple não estava equipado para atender suas demandas nós queremos fazer livros lindos disse daqueles que você lê e depois quer colocar na estante por serem tão bons as sessões de trabalho foram interrompidas por pausas para o café passeios pela praia algumas partidas de frisbee na grama eventuais jogos de pôquer e um pôr do sol de cor fúxia apesar de o jantar ser servido em bandejões não traziam nenhum traço da bagunça do hall garrafas de Zinfandel Cabernet e Chardonnay repousavam intocadas em cada mesa mas os pãezinhos desapareceram rapidamente depois do jantar alguém que parecia um ortodontista tímido com cabelo fino e prateado e óculos de fundo de garrafa apresentou o que entre os fãs de computador é considerado um espetáculo de entretenimento a figura que vestia uma camiseta do Max sobre uma camisa de manga longa era Ben Rosen ele transformou sua conquistada reputação de analista do mercado de eletrônicos em Wall Street editor de uma popular newsletter informativa e apresentador de conferências anuais sobre computadores pessoais em uma carreira como investidor em capital de risco antes de começar a investir em empresas de informática ele era procurado tanto para falar quanto depois para ouvir para o grupo do Mac Rosen falou seguindo um roteiro pré-estabelecido de observações dicas e fofocas da indústria ele fez um breve relato de alguns concorrentes da Apple e dispensou a Texas Instrument o tratamento de empresa para estudos de caso de escolas de administração acrescentando quase como um comentário repentino que eles devem anunciar seu computador compatível com IBM PC em três semanas a que preço perguntou Jobs 20% abaixo do preço de um computador semelhante respondeu Rosen falou sobre computadores domésticos de baixo custo e mencionou a Commodore tenho algumas considerações sobre a Commodore que posso comentar com ouvintes discretos quanto mais você sabe sobre a empresa mais difícil é ser otimista o folhear pelas anotações desapareceu um pouco quando Rosen começou a falar sobre a IBM cujo PC personal computer estava trazendo uma séria concorrência para a Apple um dos medos causados pela Apple notou Rosen é sobre o futuro da IBM ele admitiu ficar impressionado em uma visita recente à divisão de computadores pessoais da IBM em Boca Raton e descreveu o que ele entendeu serem planos para três novos computadores pessoais então ele olhou ao redor da sala e disse esta é a parte mais importante da Apple Computer o Mac é a sua arma mais ofensiva e defensiva não vi nada que se compare a ele enigmaticamente ele mencionou outro boato da indústria um dos rumores rondando a Wall Street fala de uma fusão IBM Apple a IBM já falou que eles não estão à venda disparou Randy Wingington um jovem e loiro programador membros da divisão Mac começaram a fazer perguntas um queria saber como Rosen pensava que as ações da Apple iriam se comportar outro queria saber quando uma empresa de software para PCs atingiria vendas de 100 milhões de dólares enquanto o outro com uma tendência para a estratégia pedia ideias de como a Apple poderia garantir que revendas de computadores tivessem espaço para o Mac em suas prateleiras cada vez mais lotadas temos uma crise se aproximando disse Jobs a Rosen do fundo da sala temos de decidir sobre como vamos chamar o Mac podemos chamá-lo de Mac Apple 4 Rosen 1 o que você acha de Mac jogue 30 milhões de dólares em propaganda nele disse Rosen e vai soar fantástico Rosen foi o único interlúdio em uma série de apresentações de cada gerente de departamento da divisão Mac eles providenciaram uma viagem resumida a uma empresa de computadores e narcotizaram todos com uma batelada de fatos as apresentações mais vistosas eram interrompidas aqui e ali por aplausos para qualquer notícia boa ou inesperada o gerente de engenharia Bob Belleville um engenheiro de fala suave que acabara de chegar a Apple vindo da Xerox disse na Xerox costumávamos dizer que era importante fazer um pouco a cada dia na divisão Mac é importante fazer um muito a cada dia o engenheiro chefe de hardware Burrell Smith completamente envergonhado disse que não tinha material suficiente para 10 minutos e tocou seu violão o designer do gabinete do computador acendeu algumas velas sentou-se numa cadeira com as costas para os outros e disparou suas considerações gravadas em uma fita cassete outros falaram sobre os problemas para atingir os padrões para equipamentos eletrônicos definidos pelo CC os programadores relataram seu progresso no software Matt Carter um homem zarrão com um olhar assustado responsável pela pane na manufatura ministrou um breve curso de organização de chão de fábrica e mostrou um filme sobre como seria a nova linha de produção de Max ele falou sobre carrosséis cestas inseridores automáticos e esteiras lineares construção de protótipos e compromissos de preço outro homem da manufatura explicou as taxas de defeitos as melhorias na produção por pessoa por dia e o manuseio de materiais o último levou Jobs a prometer nós vamos cair duro em cima das nossas revendas vamos pressioná-los como nunca antes Debbie Coleman a controladora financeira apresentou sua versão de contabilidade para principiantes explicando as diferenças entre custos diretos e indiretos de trabalho controle de inventário sistemas de rastreamento de ativo fixos análise ferramental valorização de inventário variação de preço de compra e níveis de ponto de equilíbrio ao final do encontro Jay Elliot um homem alto do departamento de recursos humanos apresentou-se sou um gerente de recursos humanos disse estou adorando estar aqui obrigado por estarem aqui em recursos humanos nós tentamos alavancar os melhores desempenhos o que isso quer dizer em inglês disparou Jobs a área de recursos humanos tropeçou Elliot normalmente é vista como uma organização burocrática e idiota assim que se recuperou Elliot sugeriu maneiras de lidar com a necessidade de contratações o organograma da divisão MAC era todo pontuado por pequenas caixas com as iniciais T, B, H isso significava a ser contratado to be hired Elliot disse que seu departamento era inundado por 1500 currículos por mês e sugeriu filtrar candidatos com nomes em cartões de garantia da Apple nenhum bom profissional manda seu cartão de garantia disse Jobs ele se debruçou sobre as costas de sua cadeira e se dirigiu a Andy Hertzfeld um dos programadores Andy você mandou seu cartão de garantia o vendedor preencheu para mim disse Hertzfeld viu disse Jobs girando em seu assento poderíamos colocar anúncios na ARPANET sugeriu Hertzfeld referindo-se à rede de computadores financiada pelo governo que conectava universidades institutos de pesquisa e bases militares pode haver problemas legais nisso mas podemos ignorá-los podemos colocar anúncios em jornais mas o retorno será meio baixo comentou Vicky Mileage que também trabalhava no RH o que devemos fazer disse Jobs é mandar Andy para universidades deixá-lo passear pelos laboratórios e achar os estudantes quentes depois que Elliot terminou Jobs embarcou em um solilóquio ele apontou para uma pasta cinza plastificada que continha um resumo do progresso no Mac e alertou a todos que guardassem cuidadosamente todos os documentos da empresa um de nossos vendedores em Chicago disse recebeu uma oferta de um plano completo de vendas de lançamento do Lisa de alguém na IBM eles estão em todos os cantos ele voltou ao cavalete para um gráfico final que trazia a figura de uma pirâmide invertida na base uma faixa estava etiquetada como Mac e as camadas sucessivas traziam as palavras fábrica revenda fornecedores desenvolvedores de software força de vendas e consumidores Jobs explicou o triângulo e apontou para a sucessão de faixas temos uma grande oportunidade de influenciar para onde vai a Apple conforme passam-se os dias o trabalho que 50 pessoas estão fazendo aqui vai gerar uma onda gigante pelo universo estou realmente impressionado com a qualidade da nossa onda fez uma pausa então prosseguiu sei que posso ser um pouco duro de se lidar mas esta é a coisa mais divertida que já fiz na vida estou me esbaldando um traço de um sorriso apareceu em seu rosto cidade foguete sobre a baía tratores e escavadeiras se arrastavam tropegamente pela enorme pedreira rasgando cicatrizes de um lado da montanha as máquinas lançavam nuvens de poeira no ar sobre o lado sul da baía de São Francisco grandes tapumes de madeira anunciavam que o equipamento e o buraco pertenciam a companhia de cimento Kaiser a terra amontoada se tornaria a fundação de cidades que estavam sendo construídas na planície que se espalhava abaixo da pedreira os caminhões barulhentos passavam por rolos de arame farpado placas que alertavam sobre um declive íngreme testavam seus freios desviavam-se para uma avenida vicinal e sacolejavam sobre os buracos e as curvas estreitas que levavam a Cupertino uma vila que tentava se transformar em cidade dos portões da pedreira em meados da década de 1950 eles avistavam as encruzilhadas que formavam o centro de Cupertino definidas pelas formas cilíndricas de cílios cor de terra que armazenavam comida e grãos nessa época o vale de Santa Clara era predominantemente rural em alguns lugares o verde era quebrado por manchas de prédios a certa distância parecia que alguém havia derramado pequenos montes de lixo que foram espalhados e amontoados pelo chão do vale para formar pequenas cidades que atravessavam a planície entre São José e São Francisco A maioria das cidades ainda tinha o comportamento e o estilo da década de 1930 os prédios raramente subiam mais que dois andares os automóveis podiam estacionar na transversal da rua principal esquinas geralmente eram decoradas com um escritório de financiamento de fazendas um posto de gasolina uma agência do Bank of America e uma franquia do International Harvester em cidades como o Cupertino não fazia muito tempo campanhas eram feitas para atrair médicos e dentistas permanentes o centro de tudo era assim a prefeitura um prédio de tijolos de terracota construído no estilo de uma missão espanhola e ladeado por uma biblioteca delegacia de polícia corpo de bombeiros corte judicial e palmeiras gordinhas mas essas cidades eram separadas por inúmeras diferenças cada uma tinha o seu clima que esquentava à medida que a cidade se distanciava da demblina de São Francisco no lado sul da península o clima de verão era totalmente mediterrâneo e um pequeno seminário de onde se avistava Cupertino poderia muito bem estar sediado em um morro quieto da Toscana as cidades tinham seus próprios conselhos e impostos suas leis e peculiaridades jornais e hábitos havia eleições municipais cujos boatos e insinuações provocadas por uma comunidade em que todo mundo conhecia o prefeito ou pelo menos alguém que o conhecia transbordavam e é claro as cidades eram separadas também pela inveja e pelo orgulho advogados e doutores que construíam suas casas nos morros de Los Gatos diziam sem um pingo de ironia que os cérebros de San José dormiam em Los Gatos o povo que vivia nos morros de Los Altos olhava com superioridade os que viviam na planície Palo Alto com suas árvores graciosas e a Universidade de Stanford tinha um aspecto elegante e algumas poucas empresas de eletrônica formadas por estudantes cidades como Woodside e Burlingame situadas sobre a planície tinham um toque vigoroso dos cavalos jogos de polo e clubes de golfe rigidamente exclusivos Burlingame foi sede do primeiro clube de campo da costa oeste mas as pessoas que viviam perto de Hillsborough sempre davam seu endereço como Burlingame com medo de serem consideradas novos ricos depois de San Carlos San Bruno e Greenwood ficava South São Francisco um apêndice industrial da cidade homônima situada abaixo das pistas de chegada e partida do aeroporto ali havia um conjunto de siderúrgicas fundições refinarias fábricas de bens de capital e madeireiras e os pais da cidade demonstraram seu temperamento forte e viril quando com letras gigantes autorizaram as escavadeiras a perfurar o morro através da cidade usando o slogan South San Francisco a cidade industrial mas agora bem no meio do vale e especialmente em volta de Sunny Valley havia buracos nos pomares e sinais de um novo mundo chegando grande parte dos caminhões da pedreira da companhia de cimento Kaiser estavam indo para Sunny Valley reboques guindastes e máquinas de asfalto esperavam pelo concreto e pelo aço que estavam sendo usados para construir os edifícios da nova divisão de sistema de mísseis da Lockheed Corporation por volta de 1957 Sunny Valley era seis vezes maior que no final da segunda guerra além de forte candidata a entrar nos almanacs nacionais a conversa municipal girava em torno de temas palpitantes como geração de impostos valorização de recursos permissões de construção zoneamento urbano linhas de água e saneamento corriam rumores de novos negócios especulava-se que uma das grandes companhias de automóveis erguesse uma fábrica em Sunny Valley ao término da década de 1950 a câmara de comércio de Sunny Valley orgulhosamente anunciou que as estatísticas sobre a cidade ficavam obsoletas a cada hora que passava e que um novo trabalhador chegava a Sunny Valley a cada dezesseis minutos os folhetos publicitários diziam que ela era a cidade com o futuro embutido e a cidade foguete sobre a baía os recém-chegados a cidade que estava voando alto e definindo o futuro eram legítimos representantes do impulso da América rumo a um estilo de vida baseado nos subúrbios as residências eram isoladas do burburinho cidadino e só se podia ir a um estabelecimento comercial de carro as casas tinham aquele inconfundível estilo da área da baía de São Francisco eram baixas de um andar com telhados planos ou levemente inclinados como os de uma edícula os corretores argumentavam que era muito fácil para as crianças recuperar bolas e aeromodelos dos telhados do lado de fora eram as garagens que dominavam as fachadas dando a impressão de que os quartos tivessem sido acrescentados posteriormente as largas portas metálicas das garagens pareciam ser a entrada principal folhetos falavam do aquecimento central o jeito moderno e saudável de se aquecer uma casa de paredes com painéis de madeira pisos de asfalto e cortiça cozinhas com armários de madeira de lei e amplos closets com portas de correr que deslizam com a maior facilidade o que os folhetos não diziam era que o corpo de bombeiros local brincava que essas construções de vigas e postes poderiam virar cinza em sete minutos e que a comunidade estava segregada no lado errado da estrada de ferro da South Pacific e do lado errado da autoestrada a maior parte das famílias que se mudaram para Sunny Valley fora atraída pela perspectiva de empregos na Lockheed muitos eram cuidadosos e precavidos e perguntavam aos corretores onde a tal autoestrada a Interstate 280 iria passar checando a rota projetada em mapas na prefeitura de Sunny Valley pediam aos amigos recomendações de escolas e ficavam sabendo que Palo Alto e Cupertino tinham as melhores reputações em toda a península citavam-se professores e empreendedores bolsas federais experimentos com nova matemática e classes abertas eles visitavam o distrito escolar e acharam um mapa que apontava as escolas existentes e revelava onde as futuras escolas poderiam ser construídas depois descobriam a natureza excêntrica das regras do distrito escolar de Cupertino eles não precisavam morar em Cupertino para que seus filhos pudessem estudar ali o distrito escolar compreendia partes de Sun Holes Los Altos e Sunny Valley e as casas afortunadas eram vendidas a um preço maior em alguns bairros algumas casas pertenciam ao distrito e outras não Jerry Wozniak um engenheiro de trinta e poucos anos era um dos milhares recrutados pela Lockheed no final da década de 1950 ele sua mulher Margaret e seus três filhos Stephen Leslie e Mark assentaram-se em uma casa na quieta subdivisão de Sunny Valley que caía na área de cobertura do distrito escolar de Cupertino do outro lado da península no Sunset District de San Francisco Paul e Clara Jobs adotaram seu primeiro filho Stephen frequentemente durante os primeiros cinco meses de sua vida eles passeavam com seu bebê sob as imitações de poste de luz do século XIX sobre os trilhos do bonde e pela praia na sombra das escarpas da neblina dos céus de chumbo e das gaivotas cinzentas espiões super secretos dos céus a super sigilosa ultra confidencial e altamente secreta Lockheed virou sinônimo de Sunny Valley conforme sua divisão de mísseis foi crescendo durante a Guerra Fria suas instalações no Vale de Santa Clara mudaram de tamanho transformando Sunny Valley numa espécie de cidade-empresa e levando sua comunidade para o terreno do mistério a Lockheed era o lugar onde coisas antes só vistas só vistas na ficção científica eram reduzidas a assuntos do cotidiano a empresa estava envolvida nas tramas do Programa Nacional de Viagens Espaciais e em Sunny Valley detalhes dos projetos Discoverer Explorer Mercury e Gemini eram tão familiares quanto o nome dos astronautas dava para pensar que H.G. Wells trabalhava no Departamento de Relações Públicas da Lockheed despachando boletins que traziam uma torrente infindável de maravilhas tecnológicas corriam rumores sobre um laboratório que simulava as condições do espaço um gravador de fita pequeno o suficiente para caber na palma de uma mão e sobre o Hot Shot o mais forte túnel de vento da indústria privada times de engenheiros da Lockheed estavam investigando uma célula de combustível para impulsionar naves espaciais e desenhando planos para uma plataforma espacial pré-fabricada de 4 toneladas com a forma da roda da fortuna também havia rumores mais sinistros alguns engenheiros da Lockheed eram famosos por trabalhar em um míssel balístico de médio alcance conhecido como o super secreto Polaris e em um espião dos céus um satélite super super secreto armado com uma câmara de TV que podia espiar os russos a empresa orgulhosamente divulgou que seu laboratório de comunicações espaciais captou 7 minutos da primeira viagem de um satélite explorer e se gabou de que seu telescópio em forma de prato podia monitorar 20 satélites ao mesmo tempo também havia relatos de um fantástico computador eletrônico instalado na Lockheed que supostamente tinha a inteligência de um ser humano e conseguia jogar muito bem o jogo da velha então quando em 1958 Jerry Wozniak começou a trabalhar na Lockheed ele estava se juntando a uma empresa que pelo menos é o que parecia o mundo exterior tinha grandes ideias um homem corpulento com pescoço grosso e braços largos Wozniak fora forte o suficiente para jogar no ataque do time de futebol americano no Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena onde estudou engenharia elétrica depois de um ano trabalhando com um engenheiro júnior em uma pequena companhia em São Francisco ele se demitiu e junto com um parceiro passou 12 meses projetando uma máquina de contar empilhar e empacotar materiais como folhas de asbesto mas a dupla ficou sem dinheiro antes de completar um protótipo levando Wozniak a concluir era uma boa ideia técnica mas nós não tínhamos a menor ideia do que era necessário para se montar um negócio depois de se graduar na Caltech Wozniak se casou sua esposa Margaret crescera em uma pequena fazenda no estado de Washington e passou uma das férias do colégio trabalhando como eletricista durante a segunda guerra nos estaleiros Kaiser em Vancouver Washington instalando a fiação elétrica em porta-aviões à medida que eles apareciam pelo caminho um belo dia seus pais venderam a fazenda e se mudaram para a ensolarada Los Angeles Califórnia pensou Margaret Wozniak aquele era o melhor lugar do mundo mas com o fracasso da aventura empresarial de Jerry e a chegada de seu primeiro filho Stephen em agosto de 1950 os Wozniak foram atraídos de volta ao mundo das corporações por vários anos eles viajaram pela indústria aeroespacial do sul da Califórnia que havia sido montada sobre os truques aéreos dos antigos aviadores e como milhares de outras famílias os Wozniak logo estavam associando cidades como Burbank Coover e San Diego a empresas como Lockheed Hughes Aircraft Northrop e McDonnell Douglas durante algum tempo Jerry Wozniak trabalhou como projetista de armas em San Diego depois ajudou a construir pilotos automáticos para Lear em Santa Mônica comprou sua primeira casa no Vale de São Fernando antes de os timoneiros da Lockheed decidirem sediar uma de suas divisões em Sunny Valley enquanto seus filhos passavam meses brincando em casas de papelão feitas com caixas de mudança Jerry Wozniak ia se acostumando com o ritmo do curto caminho até a Lockheed nunca quis ficar na Lockheed muito tempo pretendia primeiro conhecer a área e me assentar mais tarde a companhia mantinha distância de assuntos familiares a Lockheed se escondia atrás de escudos de segurança como passes especiais guardas uniformizados e cercas de arame farpado o único momento em que as crianças conseguiram deslizar pelos portões da firma foi quando o público foi convidado para assistir as acrobacias aéreas dos Blue Angels na semana do dia da independência quando Jerry Wozniak tinha de pegar algum trabalho em seu escritório no sábado as crianças permaneciam no carro isoladas no enorme estacionamento pintado com padrões diagonais a Lockheed era como uma velha tia que gostava de crianças apenas na hora do jantar quando Jerry levava trabalho para casa à noite e nos finais de semana e se sentava na sala de estar com folhas de papel quadriculado azul e lápis de desenho trabalhava principalmente em projetos que tiravam vantagem da miniaturização de componentes eletrônicos dentro da divisão de sistema de mísseis Wozniak trabalhou no sistema de controle de atitude do Polaris C um pouco depois em uma proposta de sistema de desenho de circuitos integrados feitos em computador mais tarde trabalhou em uma área chamada projetos especiais que ele disse aos filhos ter algo a ver com satélites portanto Jerry Wozniak estava em uma posição em que era fundamental para seu trabalho ler revistas especializadas vasculhar conferências estudar monografias e se manter a par dos mais recentes desenvolvimentos do mundo da eletrônica enquanto os satélites produzidos pela Lockheed eram projetados para viajar milhões de quilômetros as órbitas das famílias da Lockheed eram mais circunscritas os Wozniak nunca tiravam longas férias feriados eram somente Natal e Páscoa com visitas aos avós no sul da Califórnia de vez em quando um jantar fora uma fuga para um brunch em Salsalito ou uma ida a um jogo de beisebol dos San Francisco Giants mas normalmente seu mundo era Sunny Valley Jerry Wozniak era tão aficionado por jogos de guerra e esportes quanto por eletrônica passava horas no Jardim dos Fundos jogando bolas de beisebol para os filhos e se tornou treinador do The Braves time da Liga Mirim de Sunny Valley mas acima de tudo ele esperava ansiosamente pelo jogo de golfe de sábado com os vizinhos no Cherry Chase Country Club um grande nome para um clube onde para jogar 18 buracos os golfistas tinham de dar duas voltas no campo ali Wozniak sênior e júnior ganharam um torneio de golfe para pais e filhos tardes de sábado eram devotadas a jogos de futebol na TV para os Wozniak assim como para milhares de outras famílias californianas que criaram seus filhos na década de 1960 nadar era um esporte fundamental o time de natação de Santa Clara havia conquistado reputação nacional e nadar rápido era considerado mais que um passatempo era um esporte pensava o chefe dos Wozniak que podia ser utilizado para despertar o espírito de equipe competitividade e realização pessoal desta arte eles inscreveram todas as crianças no time dos Mountain View Dolphins Margaret Wozniak era uma mulher com ideias bem definidas e que não hesitava em deixar seus filhos saber o que se passava em sua mente quando ela lhes dava lições de austeridade eles às vezes se lembravam de suas atividades durante a guerra e a chamavam de Rosie a rebitadora mas Margaret era uma feminista antes mesmo de o termo se tornar popular quando percebi que eu não era mais um indivíduo mas uma família comecei a diversificar meus interesses ela se tornou presidente das mulheres republicanas em Sunny Valley eu gostava de ter amigos no conselho da cidade e ocasionalmente convocava a ajuda dos filhos para o monótono trabalho público os Wozniak deixavam discos de música clássica tocando ao fundo esperando que seus filhos fossem atraídos subliminarmente por ela mas Leslie preferia as revistas de adolescentes e os shows de rádio de São Francisco que ela podia ouvir em seu rádio transistorizado enquanto seus irmãos preferiam programas com algum tipo de intriga como O Agente da Uncle I Spy e os seriados de horror como Além da Imaginação e No Limite da Realidade a ficção científica pairava no ar graças ao clima de segredo que rondava Lockheed e alguns discursos inflamados de autoridades locais sobre os perigos da ameaça comunista Stephen Wozniak queria fundar o seu próprio time de agentes secretos quando estava no primário nós éramos tão secretos que não podíamos nem encostar em ninguém As crianças dos Wozniak mantinham vigilância sobre um vizinho suspeito acerca do qual estavam convencidíssimas de que trabalhava para os russos Em Sunnyvale em meados da década de 1960 a eletrônica era como a febre do feno estava no ar e os alérgicos a contraíam Na casa dos Wozniak o filho mais velho tinha um sistema imunológico fraco Quando Stephen estava no quinto ano ganhou um kit para montar um voltímetro Ele seguiu as instruções usando um ferro de soldar para grudar os fios e conseguiu construir o aparelho Stephen mostrou mais interesse em eletrônica que sua irmã ou seu irmão mais novo Mark que declarou Meu pai o iniciou bem cedo Eu não tive o mesmo tipo de apoio A maioria dos vizinhos de Wozniak era de engenheiros Um deles que havia comprado uma casa na área no mesmo ano em que os Wozniak nunca se preocupavam em cuidar de seu jardim Mas algumas crianças locais descobriram que ele fora dono de uma loja de componentes eletrônicos e que trocava peças por trabalhos baçais Eles tiravam ervas da ninha ou pintavam cercas anotavam as horas trabalhadas e ganhavam componentes de acordo com seu trabalho Algumas casas adiante havia um homem que se especializara em rádios transeptores e localizadores que sobravam da segunda guerra e do conflito da Coreia Um dos amigos de bairro de Stephen Wozniak Bill Fernandes disse que sempre havia alguém por perto para responder perguntas sobre eletrônica As crianças aprendiam a diferenciar as especialidades de cada adulto Alguns eram bons na teoria Outros preferiam explicar as coisas em termos matemáticos enquanto outros tinham um pendor prático e faziam as coisas de orelhada Um vizinho dava aulas para quem quisesse obter uma licença de rádio amador Quando Stephen Wozniak estava na sexta série ele prestou o exame de operador construiu um rádio de 100 watts e começou a digitar mensagens em código Em certo ponto a eletrônica e a política se uniram Quando Richard Nixon se engajou em sua campanha para governador em 1962 Margaret Wozniak convenceu seu filho a oferecer a Nixon o apoio de todos os operadores de rádio amador da escola Serra de Cupertino Mesmo sendo Stephen o único operador da escola o plano deu certo Nixon e um Wozniak gordinho e com cabelo escovinha apareceram juntos na primeira página do San José Mercury Wozniak achava os rádios mais divertidos quando eles eram modificados e conectados às casas dos amigos Ele mexia nos cabos dos falantes para enviar mensagens em código morse de uma casa para outra e descobriu com seus amigos que se eles falassem diretamente sobre as caixas eles conseguiam se ouvir Não sabíamos porque isso acontecia mas a partir daquele dia dedicamos-nos totalmente ao nosso sistema de comunicação doméstica Na mesma época Stephen apresentou um jogo da velha eletrônico na feira de ciência da Cupertino Junior High School Ele e seu pai calcularam uma simulação eletrônica do jogo de papel e descobriram as combinações de uma disputa entre homem e máquina Stephen projetou circuitos elétricos que duplicariam os movimentos enquanto seu pai conseguiu o fornecimento de capacitores resistores e diodos com um amigo Para o desespero de sua mãe Stephen montou o jogo na mesa da cozinha Ele martelou pregos em uma folha de compensado para formar as conexões elétricas e espalhou todas as partes menores sobre a mesa Do outro lado da placa instalou uma coleção de lâmpadas brancas e vermelhas e embaixo colocou uma fileira de interruptores que serviam para que um jogador fizesse algum movimento Poucos anos depois de terminar seu jogo da velha Wozniak encontrou um intrigante diagrama em um livro sobre computadores Era uma máquina chamada Adicionador Subtrator de um bit que fazia exatamente o que o seu nome sugeria Adicionava ou subtraía números Wozniak pôde seguir um pouco as discussões técnicas graças às lições que havia aprendido quando mexia com kits de eletrônica para montar seu jogo da velha Mas havia alguns aspectos que lhe pareceram totalmente alienígenas Ele começou a explorar a álgebra da lógica e descobriu que interruptores que tinham apenas as posições ligado e desligado podiam ser utilizados para representar afirmações verdadeiro ou falso Familiarizou-se com o sistema binário uma série de uns e zeros desenvolvido para representar eletronicamente dois níveis de voltagem em um circuito O diagrama para o adicionador subtrator de um bit era muito limitado Ele podia lidar com apenas um único bit um dígito binário por vez Wozniak queria algo mais poderoso que fosse capaz de adicionar e subtrair números bem maiores Então ele expandiu a ideia para um equipamento mais complicado o qual chamou de adicionador subtrator paralelo de 10 bits Ele era capaz de lidar simultaneamente com 10 bits por vez Wozniak projetou sozinho os circuitos necessários e instalou dúzias de transistores e diodos e capacitores em uma placa de teste uma folha laminada e perforada com buracos em padrões regulares A placa era mais ou menos do tamanho de um álbum de fotografias e estava colada em um quadro de madeira Duas linhas de interruptores enchiam a parte de baixo da placa Uma inseria números no adicionador a outra no subtrator e o resultado era mostrado novamente em forma binária em uma fileira de pequenas lâmpadas Wozniak tinha para todos os fins construído uma versão simples do que os engenheiros chamam de unidade de lógica aritmética uma máquina capaz de lidar com problemas aritméticos A máquina podia operar sobre as instruções ou programa que eram introduzidas à mão por meio dos interruptores Ela conseguia adicionar e subtrair números mas nada mais Quando a máquina foi finalizada ele a enviou para a feira de ciências do distrito escolar de Cupertino em que levou o primeiro prêmio Mais tarde Wozniak ganhou o terceiro lugar na feira de ciências da Bay Area mesmo competindo com concorrentes bem mais velhos Para compensar o desapontamento de ficar em terceiro ele ganhou sua primeira viagem de avião Uma volta sobre a estação naval de Alameda na Califórnia Daria para fazer o melhor simulador de voo do mundo disse Schweer Meia dúzia de gerentes do Crocker Bank estava sentada em uma mesa em forma de L bebendo café em xícaras de porcelana e observando uma tela branca se enrolar para o teto Por trás dela surgia algo que parecia a ideia de um designer de interiores para o camarim de uma estrela de Hollywood se esta fosse um computador A mesa apoiada sobre cilindros de alumínio trazia samambaias em vasos que cobriam um tapete roxo com sombras triangulares as paredes traziam quadros pendurados e uma fileira de espelhos no topo parecia um brocado moderno Dan Lewin um gerente de marketing da Apple de queixo quadrado gravata impecável e ter um azul recém passado esperava a tela desaparecer Ele apertou um botão escondido e um par de placas marrons que tapavam duas paredes da sala hexagonal deslizaram para os lados Focos de luz brilharam por trás das cadeiras iluminando dois pedestais lisos que seguravam seis computadores lisa Lewin estava brincando de guia corporativo já fazia alguns meses e havia ciceroneado grupos semelhantes de dúzias de grandes companhias para a mesma sala e pelo mesmo roteiro e programação Apesar de a Apple imitar a indústria cinematográfica chamando essas sessões de pré-estreia elas eram planejadas cuidadosamente como storyboards Seu objetivo era persuadir visitantes de empresas do Fortune 500 a encomendar grandes volumes de computadores lisa e a esfriar as suspeitas de que a Apple era uma empresa frágil e incapaz de dar suporte a aquilo que esperava vender Muitos dos grupos eram formados por um misto de velhos gerentes de operações baseadas em mainframes com uma desconfiança profissional de computadores pessoais e por amadores cuja paixão por computadores havia sido acesa pelas pequenas máquinas Todos os visitantes da sala de preview assinavam acordos que exigiam segredo mas Lewin admitia Quando lançamos o Lisa todo mundo que importava já o tinha visto Lewin cuspiu rapidamente uma penca de números que soavam como parágrafos de abertura de um relatório anual Ele disse ao grupo que a Apple produzia um Apple 2 a cada 30 segundos e um drive de disquete a cada 18 segundos Apontou para um organograma e observou Nós estamos crescendo e nos transformando em uma organização tradicional Ele reconheceu que alguns detalhes do Lisa haviam vazado para a imprensa mas disse que isso era parte de uma estratégia corporativa A Apple apontou Lewin está controlando a imprensa muito bem mas até vocês verem o que fizemos duvido que possam entender Nenhuma outra empresa estaria preparada para assumir este risco A maioria delas está interessada em fazer grandes computadores Lewin explicou que o conceito fundamental do Lisa havia sido criado não na Apple mas na Xerox em meados da década de 1970 Nós olhamos aquelas ideias disse Lewin com o orgulho de um dono de uma loja de escapamentos e as internalizamos depois de terminar seus comentários preliminares Lewin introduziu Bert Cummings um engenheiro de cara redonda e cabelo encaracolado Cummings sentou-se ao lado de um Lisa cuja tela foi ampliada por dois monitores de TV encaixados na parede ele imediatamente mergulhou em detalhes técnicos por que vocês o chamam de Lisa interrompeu um dos homens do Crooker Bank eu não sei teu de ombros Cummings não há uma razão específica ele continuou com a demonstração e de repente a tela se transformou em um amontoado distorcido de letras Cummings se contorceu desconfortavelmente analisou a bagunça e comentou rapidamente ele costuma dar pau é um software de seis meses de idade Cummings digitou alguns comandos no computador o que provou ser o remédio certo e prosseguiu com sua demonstração disparando uma série de imagens diferentes na tela isso tudo já estava programado em cachê perguntou Kurt Sweer outro visitante do Crooker vocês devem ter visto o Xerox Star disse Lewin por isso acham que isso já estava programado esta máquina é incrivelmente rápida tudo isso é em tempo real é disso que nossos engenheiros têm orgulho a cada 15 ou 30 minutos Lewin apresentava outro gerente do grupo do Lisa John Coach o cabeça da divisão Lisa aparentando cansaço apresentou uma história antisséptica do desenvolvimento do computador e da importância que a Apple colocava no controle do software Lisa ele explicou era parte de um esforço conjunto para esconder do usuário as entranhas da máquina com uma cortina de software ele explicou que o Apple 3 havia sido introduzido com quase 10 vezes mais código que o Apple 2 enquanto o Lisa viria com 10 vezes mais código que o Apple 3 salientou salientou que a Apple havia deixado de fornecer linguagens de programação como o Basic com o Apple 2 para embutir programas de análise financeira no Apple 3 já no Lisa o usuário poderia executar uma grande variedade de tarefas sem muito trabalho Lisa enfatizou o Couch originalmente significava grande arquitetura de software integrado Ele deu uma leve cutucada na concorrência O problema com a Xerox é que eles não queriam construir um computador pessoal eles não queriam dar esse poder ao usuário final Os bancários foram levados com muito abanar de crachás de segurança a um edifício adjacente que servia de centro de montagem do Lisa Vazu Chaudari o genial homem da manufatura fez com eles o tour pelas estantes de teste de produção onde dúzias de computadores passavam por testes cíclicos de provas Chaudari demonstrou que o Lisa era fácil de ser desmontado Ele removeu o painel traseiro e retirou alguns componentes Cada funcionário constrói um produto ele disse sorrindo É um conceito que pegamos da Volvo Rolls Royce seria melhor Asian Martin melhor ainda contrapôs Thor Folkedal um corpulento gerente do Crooker Depois do almoço em uma sala de conferências lotada que havia sido rapidamente transformada em sala de jantar os bancários foram levados de volta aos computadores Foi permitido que eles brincassem com as máquinas conduzidos pela mão do Lisa Guide o guia turístico embutido que aparecia na tela assim que o computador era ligado Depois de passar alguns minutos navegando por imagens e explicações Thor Folkedal exclamou Nós teremos gerentes no banco brincando com isso o dia todo É um videogame Vocês precisam colocar alguns games nisso concordou Schwer Nossa daria para fazer o melhor simulador de voo do mundo Ellen Node uma mulher magra do departamento de treinamento da Apple tentou afastar qualquer medo sobre a falta de dedicação da Apple aos seus clientes Nós imaginamos que quando o Crooker comprar centenas de liças vocês irão querer um programa de treinamento Ela lhes disse que as sessões de treinamento seriam especialmente personalizadas para o banco e que exercícios e testes seriam baseados em assuntos do dia a dia dos bancários Wayne Rosen engenheiro-chefe do Lisa respondia a perguntas Os clientes queriam saber quando a Apple seria capaz de conectar vários Lisas juntos para que eles pudessem trocar informações entre si Eles se preocupavam com a dificuldade de conectar um Lisa com computadores da IBM ao mundo do Terminal ao mundo da Bell ao mundo da DEC Um dos visitantes do tipo dos técnicos queria saber a que velocidade os dados iriam trafegar entre os computadores e se softwares feitos para outras plataformas iriam rodar no Lisa Rosen se recostou em sua cadeira e respondeu a todas as perguntas de um modo casual Ele explicou por exemplo que o Lisa não tinha um calendário Nós estamos trabalhando há tanto tempo nisso que eu tive de dizer dane-se nós vamos parar aqui mesmo que essa função demore apenas uma semana para ser implementada senão nunca conseguiremos colocá-la no mercado No fim da tarde os bancários foram consultados sob suas impressões Eu não tenho certeza se vocês sabem direito quem realmente usaria isso disse Beth Brisk uma garota de cabelo escuro que havia escutado e presenciado pela maior parte do dia É para um executivo o profissional técnico ou para o gerente Sua segurança é bem forte disse Schwer Podia ser um ábaco em demonstração ali O tom desafiador dos seus primeiros comentários estava mais suave Vocês andaram um bom caminho Esta é a primeira vez que eu vejo uma empresa fazer as perguntas certas A maioria diz Nós podemos fazer qualquer coisa para você desde que você se sente na sua cabeça e digite com os pés Apesar dos cumprimentos o grupo do Crooker estava relutante em fazer qualquer promessa sobre encomendas de grandes quantidades de liça A Apple era apenas uma de vários fabricantes de computador que eles iriam visitar antes de decidir quais máquinas comprar Ninguém mencionou nem números nem dólares Tentar falar por um banco do tamanho do Crooker é difícil suspirou Schwer Você sempre está apostando seu emprego quando propõe um padrão É mais fácil pegar vários fabricantes diferentes Ele fez uma pausa e prosseguiu Claro que você sempre pode colocar as mãos sobre os olhos e escolher ou escolher vários e dividir a culpa E então ser cortado ao meio e ter uma das suas metades demitida riu Leowen Carburadores e microfones Quando Steve Jobs tinha 5 anos seus pais se mudaram do lado mais úmido de São Francisco para os braços de ferro da South São Francisco Lá Paul Jobs continuou trabalhando para a mesma companhia financeira como pau para toda obra Ele ia atrás de maus pagadores checava os termos de empréstimos de vendedores de automóveis e usava seu dom de abrir fechaduras para resgatar carros com prestações vencidas espalhados pelo norte da Califórnia Paul Jobs parecia um James Dean responsável era magro tinha cabelo castanho curto e pele macilenta ele era um homem pragmático sensível com ideais calvinistas envergonhado de sua falta de educação acadêmica que escondia timidez com risadinhas e de um agudo senso de humor Jobs havia sido criado em uma pequena fazenda de Germantown Wisconsin mas quando ela falhou em providenciar sustento para as duas famílias que cuidavam dela ele e seus pais se mudaram para West Bend Indiana ele largou a escola quando era adolescente atravessou o meio oeste em busca de emprego e no final da década de 1930 acabou se alistando na Marinha Hooligan a guarda costeira norte-americana ao final da segunda guerra quando seu navio estava ancorado em São Francisco Jobs apostou com um colega que ele encontraria uma noiva aos pés da Golden Gate escapando para a praia sempre que a licença da guarda portuária permitia Jobs ganhou a aposta ele encontrou Clara a mulher que se tornaria sua esposa num encontro às cegas ela havia passado sua infância e começo da adolescência no bairro de Mission em São Francisco depois de vários anos no meio oeste onde Jobs trabalhava como operador da International Harvester e vendedor de carros usados ele e sua mulher voltaram a São Francisco em 1952 foi ali que eles começaram a montar sua família e a conhecer as atribulações da paternidade eles passaram por todos os perigos que crianças podem causar quando seu pequeno filho Stephen enfiou um grampo de cabelo em uma tomada elétrica e queimou sua mão eles o levaram correndo ao hospital alguns meses depois tiveram de bombear seu estômago depois que ele e um jovem cúmplice contraíram um laboratório químico em miniatura com garrafas de veneno na casa dos Jobs em South São Francisco havia espaço suficiente para mais uma criança e Stephen ganhou uma irmãzinha Patty confrontado com a responsabilidade de alimentar quatro bocas Paul Jobs fez duas apólices de seguro de mil dólares para cobrir as despesas de seu enterro morar longe do trabalho era uma das coisas que Paul Jobs mais odiava então assim que a companhia financeira o transferiu para um escritório em Palo Alto a família inteira foi empurrada um pouco mais para baixo na península Jobs comprou uma casa em Mountain View a poucos passos do primeiro shopping center da área em que os vizinhos eram compostos por trabalhadores da indústria e famílias de classe média baixa na nova casa dos Jobs Stephen começou a acordar tão cedo que seus pais compraram para ele um cavalinho de balanço um gramofone e alguns discos de Little Richard para que ele pudesse se entreter sem perturbar a casa inteira algumas crianças da rua fizeram um filme com uma câmera de Super 8 e Jobs Jr vestido com um casaco do pai interpretou um detetive a televisão da casa normalmente servia uma dieta regular de Doobie Gilles Love Lucy Grosher Marx e os desenhos de Johnny Quest como Sunny Valley e Polo Alto Mountain View tinha seu quinhão de engenheiros eletrônicos eles traziam peças rejeitadas do trabalho para a casa brincavam com elas na garagem e quando construíam algo interessante ou novo normalmente expunham na calçada um engenheiro que trabalhava para Hewlett Packard e morava algumas casas depois dos Jobs trouxe um microfone de carbono para a casa de seu laboratório fixou a bateria e falante e imediatamente se tornou o flautista de Hamelin eletrônico Stephen Jobs que havia pegado alguns conceitos básicos de eletrônica de seu pai estava pasmo com algo que parecia violar todas as regras que havia lido o microfone de carbono não possuía amplificador e mesmo assim seu som emergia do alto-falante ele contou isso a seu pai que não soube providenciar uma explicação satisfatória Steve retornou e questionou o especialista da Hewlett Packard ele acabou sendo presenteado com o objeto em questão e era frequentemente convidado a jantar na casa do engenheiro onde iria aprender mais alguns rudimentos de eletrônica Jobs' pai achava os carros muito mais interessantes que a eletrônica em sua adolescência ele havia conseguido juntar dinheiro suficiente para comprar um carro e isso acabou se transformando em quase sua segunda profissão estava sempre comprando vendendo ou trocando automóveis ele se orgulhava do fato de ter parado de comprar carros novos em 1957 e a partir daí ter utilizado seu instinto e sua habilidade para recuperar e restaurar carros antigos Jobs se concentrava totalmente em um determinado modelo de carro e ia atrás de peças e melhorias até se apaixonar por outro modelo ele colocava fotografias de seus carros favoritos em um álbum ou em um porta-retratos e apontava sutilezas que apenas um colecionador apreciaria um assento decorado com um tecido raro ou um par de saídas de ar diferentes depois do trabalho ele vestia seu macacão pegava sua caixa de ferramentas clinicamente limpa e desaparecia debaixo do carro da semana ele acabou conhecendo a maioria dos mecânicos da cidade pelo nome e nas manhãs de sábado passeava pelos depósitos de sucata de palo alto vasculhando peças usadas frequentemente levava seu filho junto e deixava-o assistir as negociações e barganhas que aconteciam no caixa logo vi que ele tinha certa habilidade mecânica mas que não estava nem um pouco interessado em sujar as mãos ele nunca se importou muito com coisas mecânicas Steve disse que se interessava mais sobre as pessoas que haviam possuído aqueles carros um dos vizinhos de Mountain View convenceu Paul Jobs de que ele deveria tentar o mercado imobiliário ele ganhou sua licença de corretor deu-se bem durante um ano e pouco mas não gostou da agressividade da bajulação e das incertezas no meio do seu segundo ano ele não fez muito dinheiro as circunstâncias eram tão duras que ele teve que refinanciar sua casa para botar a família de pé para ajudar nas contas Clara Jobs arranjou um emprego de meio período no departamento de pagamento de contas da Varian Associates uma firma que fazia aparelhos de radar finalmente Paul Jobs ficou tão decepcionado com as inconstâncias do mercado imobiliário que decidiu voltar ao seu emprego de maquinista quando finalmente foi contratado por uma empresa em São Carlos teve de começar tudo do zero novamente os reveses não eram algo que escapavam da vista de Stephen Jobs não havia férias familiares a mobília era reformada e não tinha um TV colorida Paul Jobs construía a maioria dos móveis da casa na quarta série quando a professora perguntou aos alunos o que vocês não entendem no universo Stephen Jobs respondeu eu não entendo porque ficamos tão pobres de repente a mesma professora Imogene Teddy Hill salvou seu pequeno pupilo de nove anos de vadiagem após ele ser expulso da escola por mau comportamento ele recorda que ela percebeu a situação rapidamente subornava-me para que eu aprendesse dizia quero de verdade que você termine esses exercícios dou-lhe cinco dólares se você terminar como consequência Jobs pulou a quinta série e apesar de seus professores sugerirem que ele entrasse para o ensino fundamental 2 e começasse a aprender uma língua estrangeira ele recusou seu boletim da sexta série tinha o seguinte comentário para os Jobs assim como os Wozniak nadar era importante eles arrastaram o Steven para aulas de natação pela primeira vez quando ele tinha cinco anos e depois o colocaram no clube chamado Mountain View Dolphins para pagar pelas aulas de natação Clara Jobs passava suas tardes como babá para amigas alguns anos mais tarde quando ele era crescido o suficiente para entrar para o time de natação do clube Jobs conheceu Mark Wozniak Jobs lembrou Wozniak era incomodado por outros nadadores que costumavam acertá-lo nas costas com toalhas ele era um belo bebê chorão se perdia uma disputa saia correndo chorando não se dava bem com ninguém não era um dos caras da turma Steve Jobs acabou mudando de escola e frequentando a escola elementar Crichtenden em Mountain View a escola atraía crianças dos subúrbios de baixa renda a leste de Mountain View e tinha uma reputação de estar cheia de malandros e arruaceiros a polícia local volta e meia era convocada para apartar brigas e disciplinar crianças que pulavam janelas ou ameaçavam os professores depois de um ano Stephen Jobs que se achava incrivelmente miserável e solitário soltou seu ultimato ele se recusava a voltar a estudar se isso significasse passar mais um ano em Crichtenden Paul Jobs sentiu a firmeza ele simplesmente disse que não iria então nos mudamos mais uma vez os Jobs pularam mais alguns quilômetros pela península atraídos pelos distritos escolares de Palo Alto e Cupertino em Los Altos eles compraram uma casa com um teto levemente caído uma ampla garagem e três quartos todos eles enquadrados na abrangência peculiar do distrito escolar de Cupertino o computador cream soda quando John McCollum chegou para dar aulas de eletrônica em 1963 na escola Homestead em Cupertino no dia em que ela abriu a classe F3 estava quase vazia a sala tinha chão de concreto paredes de blocos de cimento algumas cadeiras cinzas de metal e uma TV em um pedestal rotativo na qual passavam os anúncios da escola em circuito fechado a sala de aula e o resto da escola pareciam uma prisão de segurança mínima com limites bem definidos as casas que McCollum podia ver da janela de sua sala estavam em Sunny Valley mas seu quadro negro estava pendurado em Cupertino quando a Homestead abriu a sala F3 estava tão vazia que mesmo o aluno mais estabanado teria dificuldade para se eletrocutar McCollum imediatamente fez algumas mudanças ele colocou uma trena longa e amarela sobre a lousa pregou a bandeira americana no alto de uma parede desenrolou um pôster reluzente que dizia segurança não é acidente e um adesivo de carro que trazia o dístico da marinha Fly Navy um par de bancadas compridas de madeira estava parafusado no chão com alguns equipamentos esparsos em vez de economizar sua verba e requisitar equipamentos novos McCollum usou de esperteza as prateleiras sobre as bancadas começaram a encher conforme a sala F3 ia se tornando a lixeira bem robusta para companhias locais como Fairchill Raytheon e Hewlett Parker McCollum virou um gato vira lata percorrendo o vale de Santa Clara atrás de peças e componentes ele descobriu que cedo ou tarde seus alunos conseguiam destruir um terço do que ele trazia para a sala de aula unzinhos a expressão com a qual os distribuidores de componentes desprezavam encomendas em quantidades menores que 50 não davam conta McCollum ou melhor seus estudantes trabalhavam no atacado felizmente as empresas de componentes eletrônicos vendiam para clientes tão exigentes que às vezes parecia que eles mais rejeitavam peças do que compravam eles se recusavam a comprar um transistor que tivesse um número de série borrado ou um resistor cujos pinos não fossem totalmente retos ou um capacitor com uma pequena bolha na pintura o grande golpe de McCollum foi dado quando a Raytheon lhe deu 19 mil transistores que custavam então 16 dólares cada que um engenheiro de avaliação de qualidade da NASA considerou muito frágeis para serem enviados à lua outros troféus semelhantes vieram de um depósito que a Hewlett-Packard mantinha em Palo Alto era a versão HP de uma loja do Exército da Salvação abarrotado de equipamentos de teste usados ou em excesso que professores podiam vasculhar McCollum visitava regularmente o depósito e em algumas ocasiões retornou com osciloscópios e contadores de frequência bem caros em poucos anos na época em que Stephen Wozniak e depois Stephen Jobs inscreveu em Eletrônica 1 a Sala F3 havia se transformado num depósito de componentes em miniatura McCollum tinha acumulado mais equipamentos do que havia na faculdade de Anza que ficava nas redondezas e comparados à montanha de equipamentos no Homestead alguns dos laboratórios de escolas próximos podiam muito bem estar no interior da África para alguns dos alunos mais brilhantes e para aqueles que eram ensinados em casa muitos dos projetos de McCollum eram brincadeira de criança já a parte teórica não era Eletrônica 1 2 e 3 eram as aulas mais importantes de Stephen Wozniak 50 minutos por dia todos os dias da semana A classe de McCollum trouxe também uma divisão clara entre o que era elétrico e o que era eletrônico Para os alunos não era apenas uma questão de semântica era o que separava os homens dos garotos Equipamentos elétricos eram coisas de kits de brinquedo compostos por bateria interruptores e lâmpadas Eletrônica era algo muito superior que navegava através do mundo da tecnologia pelos reinos etéreos da física e era devotado ao comportamento peculiar do poderoso e totalmente invisível elétron Parado em frente a A classe vestindo um cardigan de lã McCollum se entusiasmava com a teoria eletrônica Histórias e discursos prontos embasados pelos 20 anos que ele havia passado na Marinha antes de se aposentar em protesto a uma regra que exigia que pilotos ocasionais voassem com um copiloto eram enunciados com tanta frequência que alguns estudantes davam números de código para seus velhos favoritos McCollum não parava de mexer em seus óculos colocando-os no nariz removendo-os e enfiando-os no bolso da camisa Toca livros Baixe o aplicativo e termine essa história conosco com um copiloto e termine com um copiloto